Continua a discussão. Queria discutir, presidente. Quem? Uma palavra ao vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres vereadores, eu gostaria de parabenizar mais uma vez a Lu pelo projeto popular atender as pessoas menos carentes e dizer que eu não estou nem um pouco preocupado se a agência vai entrar com um pedido ou não vai entrar. O que eu estou preocupado é aquele que não tem condição de comer e não tem condição de pagar. E que nós, como representante do povo, se por acaso isso acontecer, nós, como vereadores, temos a obrigação de lutar a favor da população de Limeira e nós iremos contra quem for, precisar arrumar advogado, nós vamos arrumar. Se precisar arrumar e ir para o Ministério Público, nós vamos para o Ministério Público. Nós iremos defender a população de Limeira. Conselho, uma parte. Eu só quero dizer que nós estamos como vereadores, temos que estar preparados para que isso possa acontecer. Se acontecer, nós temos 21 vereadores, temos essa casa, nós temos um corpo jurídico espetacular, nós temos executivo, enfim, toda uma estrutura de uma cidade, de uma cidade chamada Limeira e que tem que preservar uma população que é, que mora nessa cidade. Nós temos que ter veia, temos que ter sangue que passa na nossa veia, no nosso coração e dizer, se nós não fizermos e lutarmos por aqueles que precisam, nós não temos função, nós não precisamos ser eleitos, nós não precisamos representar a população. E se nós estamos aqui, é porque a população escolheu um de cada um de nós e nós temos que corresponder, nós temos que fazer o melhor, nós temos que fazer aquilo que estiver dentro do nosso alcance, não para as pessoas, mas pela população. E quando nós começamos aqui, até o vereador Estevam leu o ato da Bíblia, que é para lutar pelos mais pobres, ato do apóstolo que seria para lutar pelos mais pobres. E foi a mensagem que nós estamos fazendo hoje nessa casa. Concedo ao nobre vereador. Sim, só gostaria de relembrar, vereador, você falou sobre a luta que nós devemos ter e eu reafirmo aqui que de fato e já nos comprometemos com essa luta. Mas eu gostaria de lembrar que no início dessa legislatura, no ano passado, nós aprovamos aqui uma moção de repudio, se eu não me engano, do vereador Newton, contra o aumento de 18% na conta de água. Isso mesmo. Só que nós não conseguimos reverter. Não que nós não devemos usar de todas as armas, vereador, não é isso. Só gostaria de relembrar esse fato. Aprovamos uma moção de repúdio nessa casa, aprovada por todos os vereadores, todos os vereadores votaram sim e de maneira nenhuma conseguimos reverter uma atitude já sacramentada pela agência regulamentadora concedendo o aumento à concessionária. Obrigado, vereador, pela parte. Nada, vereador. E dizer também que nós tivemos uma outra vitória aqui dentro dessa casa através de uma comissão comandada pelo nosso vereador Helder, que é a comissão que lutou para que fossem canceladas as multas, que disseram que não tinha condição porque estava certo e foram canceladas as multas e que isso partiu da comissão do presidente e do vereador Helder e toda a comissão que lutou, que batalhou, que acreditou, porque se não tivesse acreditado naquela população que veio até essa casa, mostrado o recibo, que era impossível, eles não teriam outra alternativa a não ser ter o respaldo dos vereadores e eles tiveram. Pois não, vereador? Não, parte. Pois não, vereador? Vereador Estevam, queria, o senhor comentou aqui que não é a favor de tirar, teoricamente, não seria justo de tirar de quem tem também para dar o que tem, mas aqui a emenda fala exatamente isso, é tirar de quem ganha mais do que dois, de três salários mínimos e beneficiar quem ganha menos, são coisas distintas, ninguém provocou a miséria do cidadão, muita gente hoje, a classe média está quase que sustentando o país de tanto imposto que paga, ninguém está aguentando pagar imposto, você compra uma televisão 70% é imposto, então, quem ganha dois mil reais por mês, está melhor do que quem ganha salário mínimo, mas está vivendo na miséria, o remédio subiu 120%, então, eu como médico, eu não gostaria de pagar numa Coca-Cola 500 reais, e o outro que ganha salário mínimo vai pagar um real, não é justo, tem que ter um equilíbrio na cobrança, e eu desde o início falei, 122 reais é um valor absurdo, incompatível, e a Electro cobrando de 3 a 10 reais, então, eu queria só fazer esse complemento nobre vereador. Obrigado, vereador, e gostaria de parabenizar essa casa, e parabenizar a vereadora Lu, porque ela foi luzes para a população, ao ter feito esse projeto, e hoje, quem ganha é a população de Limeira, é uma vitória dessa casa, é uma luta de cada vereador, porque todos aqui, um depende do outro, do voto do outro, o respeito, a consideração por cada um aqui que tem o seu grupo, os seus eleitores, que elegeu, que confiou, que depositou a sua confiança, e hoje, está sendo transformado por luta, através de um projeto que é seu, e de todos nós. Parabéns, que vários e outros projetos possam vir de encontro com aqueles que precisam do projeto, as pessoas carentes e menos favorecidos. Foi uma vitória muito grande e será, porque nós estaremos votando com muita convicção, com muito carinho e com muito amor, porque isso vai ajudar e vai beneficiar aqueles que realmente são carentes de alguém que lute por eles. Parabéns, essa casa, parabéns, vereadora. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Uma palavra do vereador Rafael Camargo. Gostaria de parabenizar a vereadora Lubogo pela sensibilidade do projeto, dizer que em nenhum momento o grupo de vereador que foi contrário às emendas e a favor do projeto, em nenhum momento nós tivemos a intenção de prejudicar a BRK. Não é isso. Se eu fizer uma pesquisa para a população, quem é a favor de aumento abusivo de salário de vereador, de prefeito, de deputado, de senador? Tenho certeza que ninguém. O que dá o direito, então, a uma empresa terceirizada fazer o que quer? Eu entendo, viu, Lemão, que realmente é um contrato ruim, até questionei, até pensei, um contrato leonino, porque você não usa nem o mínimo da água e já é cobrado o mínimo seu. Você vai ser obrigado a pagar o mínimo da água e do esgoto. E a gente sabe que o esgoto não volta 100% para a concessionária. Então, na verdade, a gente quer justiça e equilíbrio de uma forma... Pergunta para o empresário se ele põe o preço que ele quer. Toda empresa prestadora de serviço para a prefeitura e para o governo sempre fez o que quis no país. A Odebrecht recentemente, até há dois anos atrás, sustentava o maior escândalo de corrupção do país. Não estou falando que a BRK faz isso. Não. Mas quero entender que, apesar do contrato nobre vereador alemão, mesmo que não esteja na nossa esfera ou no nosso alcance, se houver aumento abusivo em cima da cidade de Limeira, nós vamos fazer o possível e o impossível para tentar mudar. Já vamos começar a tornar público que a empresa e cobrar deles. Aonde que está o impacto disso? Poxa vida! Quanto a fraude, eu entendo aqui, acho que 100% da Câmara é contra fraude, a gente vai fazer de tudo para corrigir. Só que, infelizmente, a emenda vinha misturada. Já era o problema do Simples Nacional também, junto com fraude, junto com tudo, não era distinto. E quando se fala aqui de Simples Nacional, eu queria saber se alguém aqui sabe, por exemplo, quanto paga uma empresa de grande porte no país de imposto? chega a pagar no imposto final quase 37% do bruto que se arrecada. Sabe o que é isso? Se você fatura um milhão por mês, 370 mil vai embora. A indústria sangrando. Então, a gente quer empresa, prestadora de serviço, a gente quer pelo menos uma cobrança justa aqui na cidade. A água nossa é boa, ninguém reclama. agora, vai servir para os dois lados da moeda, para quem está ali vivendo na linha da miséria, como recentemente saiu no jornal, o aumento de miseráveis e pessoas que estão abaixo da linha da pobreza vivendo até com 85 reais por mês. Se eu não me engano, são 12 mil pessoas. aí você pega uma empresa dessa que tem 5 mil tarifas sociais, ela só dá 1.700. As outras 3.800, vamos tocar no barco, fica no caixa da empresa, fica no caixa da empresa, porque hoje foi falado isso, correspondente a 150 mil reais por mês. Poxa vida, então, e é uma empresa que presta serviço aqui, não tem uma alternativa. Então, temo que cobrar melhoria do serviço, temo que cobrar que ela seja também o que cobre um preço justo na hora de religar. Poxa, como é que é Electro 3 a 10, a outra 122, enfim, não quero ser redundante aqui, mas quero acreditar que no futuro as empresas terceirizadas para o setor público, porque quem sofre é o político, ou as pessoas politizadas que estão aqui na frente, enfrentando, muitas vezes, o sistema. Até dois anos atrás não se falava nada, de repente um monte de gente carregando mala de dinheiro com empreiteira e concessionária. Então, eu tenho certeza que o projeto veio de encontro com o interesse da população. Reforço, ninguém quis prejudicar a concessionária, muito menos o prefeito, mas ele tem que estar sempre à disposição da população e do interesse da população, que é muito fácil falar, tem que pagar ali, a pessoa não está conseguindo pagar R$ 40,60 no mês, conheço várias pessoas que deixaram de pagar uma, duas contas, porque eu atendo o povo. Agora, precisa ter essa sensibilidade, andar na cidade, poxa, se aumentou o nível da pobreza na cidade, de repente vem um projeto de encontro que vai melhorar não só a vida de quem já não tem condição, mas tornar justo o preço também da classe média que paga imposto de manhã, de tarde, de noite, dormindo e também a classe alta. Foi o que eu falei, a pizza deve custar o mesmo preço na pizzaria, para o pobre ou para o rico. Porque a pizza tem que ter preço de pizza. Agora, pagar quase 50 dólares para religar uma água, meu Deus do céu. Então, infelizmente, quero acreditar, quero acreditar que essa empresa vai entender como em Sumaré foi feito, e eu acho que o Brasil clama por isso. Se ninguém quer que, se doeu no bolso do povo ou na consciência do povo, todo o escândalo de corrupção, aumento abusivo de salário. Então, as empresas terceirizadas que vivem do nosso dinheiro também têm que entrar nessa mesma fiscalização. Não pode fazer mais o que quer aqui, graças à modernidade, graças à tecnologia, graças à informação, porque até anos atrás, a gente se dependia de jornal, rádio e televisão. Agora, tem meios, redes sociais para a gente se comunicar. Então, parabéns, vereadora, que fique claro então que a gente em nenhum momento, viu, vereadora Érica, a gente está de olho nos fraudulentos, nos canalhas que querem sempre tirar proveito, não só da água, mas de outros setores também. Então, a gente vai dar uma, nós vamos ter que nos reunirmos e corrigir, porque realmente existe esse problema, hoje o prefeito falou, não me lembro agora o número de pessoas, o número de casos de fraude, mas tenho certeza que a Câmara vai tomar uma providência sobre isso, mas antes tínhamos que aprovar o projeto e isentar essa taxa abusiva, pelo menos, acho que grande parte aqui do plenário hoje concordou com isso e é uma vitória para nós. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. A palavra é do vereador Creito Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, como eu disse que eu iria mostrar, tem muito papel aqui, mas vou tentar me organizar aqui e falar. Esse projeto da Lula, que está sendo apreciado hoje nesse plenário, senhores vereadores, público presente e quem nos ouve através dos meios de comunicação, ele é muito importante para a população de Limeira, para o povo de Limeira. Agora, o que eu não entendo é o que o Poder Executivo se preocupa com o impacto na empresa Odebrecht? Não, não sei se é BRK, não sei se é Odebrecht. As respostas que eles deram para a comissão estão escritas Odebrecht. Odebrecht. Ah, mas é o mesmo CNPJ, só mudou o nome e a corzinha. Continua Odebrecht. Então, não entendo o porquê que está preocupado com o impacto na BRK. Eu não entendi isso daí. Outro detalhe, a Ares PCJ veio aqui falar para a gente que a taxa de religação causará desequilíbrio financeiro à concessionária. Gente, como é que a gente vai calcular algo que pode não acontecer e já pôr no contrato algo que é imaginário, algo que é imaginário se todos os cidadãos pagarem dia não vai cobrar isso? Aí como que causa desequilíbrio? Não pode, é inconstitucional e eu vou provar que é inconstitucional colocar isso em contrato e não está no contrato. E não está no contrato. o desequilíbrio financeiro financeiro do bolso de tantas famílias carentes que é pelo qual a gente legisla legisla pronto, engasgou aqui, eu travo a língua. Mas e aí, esse impacto financeiro no bolso da população? Isso aí ninguém fala. Ninguém está preocupado com isso. e até quem tem o a tarifa solidária se atrasar social, se atrasar vereador vaguinho, três parcelas vai ter cortado lá e cobrado a taxa de religação. Eles não estão nem aí, nem com a população carente. Se nós formos pegar algumas alguns parágrafos aqui, artigos da nossa justiça, vou ler alguns aqui, o Código de Defesa do Consumidor no artigo 51 estabelece como nulas cláusulas e práticas que coloquem o fornecedor dos serviços em vantagem excessiva e rompam o equilíbrio do contrato mostrando excessivamente onerosa ao consumidor e essa cobrança pelo próprio documento que a empresa trouxe aqui, eu vou provar para vocês que não está no contrato. Nós temos aqui no parecer da casa e aí não tem falar que é opinativo, não é? A decisão dele é opinativa, mas o que ele traz aqui acaba não sendo nem opinativo porque já são ações que já foram julgadas. Nós temos uma ação aqui no Tribunal de Justiça do Mato Grosso que diz tendo em vista que tão somente estabelece o fornecimento a que não representa a prestação de qualquer serviço ao consumidor em decorrência do atraso no pagamento são impostos ao consumidor penalidades de pagamentos de juros em razão do débito inadimplido. Quer dizer, já se cobra os juros ele está dizendo aqui. E no final ele diz ainda considera apenas a inexistência de pagamento de conta de serviço que lhe é prestado não alcançando qualquer outro débito adicional. O juiz disse que não pode cobrar nenhum outro débito adicional que tenha levado a inadimplência. Só tem que cobrar inadimplência já temos aqui já temos aqui eu fui procurado hoje por um munícipe que na segunda vara de Limeira já tem uma sentença favorável a não pagar a taxa. E é isso que nós estamos falando aqui agora. É defender o direito do povo. Tem um acordo aqui que eu até perguntei para o doutor Anderson ele explicou para mim o que que é e eu gostei muito doutor antes dessa explicação. Tribunal de Contas também do Mato Grosso mas um outro consumidor. olha a resposta do juiz tendo usuário em cargos legais para suprir a mora suprir a mora é pagar a dívida doutor Anderson pagar a dívida né suprir a mora pagar a dívida não pode ser cobrado taxa de religação por configurar como esta como bis em idem que traduzindo do juridiquês para o popular cobrar duas vezes bis idem contratual de caráter punitivo não pode ter no contrato cobrança de taxa pelo menos o que está dizendo o juiz aqui do tribunal de justiça do Mato Grosso isso aqui está no no parecer da CCJ isso aqui está no parecer da CCJ o que a Ares está falando é tentar enfiar algo que não existe igual ela abaixo mas dá para entender a Ares PCJ eu acho que não sei Vaguinho mas parece que o que eles recebem é uma porcentagem do que a BRK né então por isso que ele fala vamos aumentar a tarifa eu aumento o meu ganho para a Ares PCJ ele recebe uma porcentagem da BRK e para terminar eu quero falar aqui o que a BRK mandou de resposta está aqui ó veio ao vereador senhor Anderson Pereira presidente da comissão de constituição justiça e redação da Câmara Municipal eu não vou ler tudo que ele fala um pouquinho do projeto dela aqui ó e aí ele fala aqui em umas considerações iniciais nessas ocasiões para que o abastecimento da água seja reestabelecido o usuário deverá solicitar a concessionária a relegação mantendo o pagamento de um valor agora eu quero que vocês entendam senhores vereadores o porquê que a Ares veio aqui mantendo um valor fixado pela agência reguladora de serviço de saneamento das bacias dos rios Piracicaba e Jundiaí Ares PCJ utilizando para cobrir despesas geradas pela equipe e material necessário isso aqui não está no contrato isso aqui é uma resolução da Ares PCJ é por isso que ele estava aqui hoje querendo conversar conosco falando que vai entrar por quê? se ele cobra essa taxa aumenta o valor de arrecadação deles também porque eles ganham uma porcentagem disso e aí eles se condenam mais ainda porque mais pra frente olha o que eles colocam aqui ó lei federal 8.987,95 não se caracteriza parágrafo 3º do artigo 6º não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência após prévio aviso quando por inadimplência o usuário do usuário considerando de interesse de coletividade fala de inadimplência não fala de taxa essa lei temos uma outra lei federal lei de saneamento básico os serviços poderão ser interrompidos no artigo 40 da lei 11.445 de 2007 artigo 40 os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses inadimplência do usuário do serviço de abastecimento de água e pagamento de tarifas após ter sido formalmente não identificados inadimplência se não pagar a água não é a tarifa agora vamos para a resolução está aqui no documento da Odebrecht BRK agora vamos para a resolução da Ares PCJ para vocês verem que não está que não está tudo bem mas é o contrato está vigente hoje pela BRK também então vamos lá olha que resolução linda que a Ares fez resolução Ares PCJ número 50 2014 artigo 108 o prestador de serviço após aviso ao usuário com comprovação de recebimento e antecedência mínima de 30 dias da data prevista para suspensão poderá suspender a prestação de serviço de abastecimento de água e ou de esgoto sanitário 1 por inadimplência do usuário do pagamento das tarifas e taxas está aqui não está no contrato é resolução da Ares PCJ eles estão inconstitucional eles estão fazendo algo inconstitucional o que essa casa está fazendo é totalmente legal em defesa do povo não podemos deixar que uma agência regule algo para ela mesmo ter benefício disso porque ela ganha uma porcentagem da BRK o que ela ganha é uma porcentagem da BRK só para encerrar me dá 30 segundos então gente nós estamos votando aqui em favor do povo nós somos vereadores do povo nós não somos vereadores de nenhuma agência reguladora e de nenhuma empresa e isso que está sendo feito é o que eles estão fazendo agência reguladora é inconstitucional o que nós estamos fazendo está totalmente dentro da lei parabéns vereador eu vou votar totalmente favorável no seu projeto obrigado presidente continuem a discussão não a venda eu gostaria senhor presidente uma palavra vereador vaguinho senhor presidente nobres pares público presente por que nos acompanha pelos meios de comunicação eu não poderia deixar de elevar algumas palavras da vereadora do povo como presidente da comissão de assuntos relevantes dessa casa para poder tratar do aumento abusivo de algumas contas de água no nosso município Lu parabéns pelo teu projeto um projeto que está na casa já há muito tempo esperando a votação dele ele vem de encontro com o anseio da sociedade e também do código de defesa do consumidor e até mesmo do termo de aditamento número 12 ao contrato de concessão de gestão do sistema e serviços saneamento básico de água e esgotos sanitários de Limeira que no parágrafo 4º vereadores da cláusula segunda estabelece que as tarifas pela prestação dos serviços devem ser módicas ou seja devem ser baixos moderados e aí eu pergunto aos nobres vereadores eu pergunto a quem está nos ouvindo pelos meios de comunicação a quem está aqui é uma tarifa módica é uma tarifa baixa para quem teve a sua água cortada e já não tem o dinheiro para poder fazer a sua relegação é uma tarifa baixa está lá no no parágrafo 4º da cláusula segunda que estabelece é sem dúvida alguma que os valores atualmente cobrados pela Odebrecht ou BRK porque aí mudou o CNPJ e aí a BRK agora o nome é BRK para a relegação de água não são valores módicos se considerarmos para uma família que ganha um salário mínimo ou seja hoje o salário mínimo é 954 reais em pesquisas pela internet nós verificamos que não somente aqui em Limeira está sendo aprovada essa lei no dia de hoje vereadores mas que em outras cidades também já tem aprovação dessa mesma lei de extinção dessa tarifa de religamento de água nos municípios e eu fico até agradecido a presença hoje nesta casa da agência reguladora Ares PCJ mas aqui também quero fazer um repúdio né a essa mesma agência que esteve no nosso município na última quarta-feira e nós comissão que estamos discutindo um assunto sobre a água fomos comunicados por quê por onde pela primeira capa da Gazeta de Limeira essa mesma agência que regula e que nos dá a tarifa da água que nós vamos pagar não teve a capacidade de comunicar a esta comissão que estaria no nosso município e uma agência que tem de um tamanho importância que pouquíssimas pessoas no município tem conhecimento da existência dela que é a agência que regula e que fiscaliza as ações da concessionária de água e esgoto a BRK fica aqui o meu repúdio a comissão quando quis falar com a população comunicou por diversos meios de comunicação que estaria na praça Autolido Barros atendendo a população num dia de sábado num dia que a população realmente tem disponibilidade para poder reclamar e a Ares PCJ na quarta-feira das 10 às 16 horas a comissão depois vai enviar um ofício a Ares PCJ pedindo as informações do que eles escolheram aqui no município para que seja acrescentado também no nosso relatório final que nós iremos apresentar vereador Lubogo vejo que um projeto dessa envergadura não é fácil ser aprovado não é fácil estava muito cômodo o nosso município a esta concessionária mas eu acredito que chegou a hora de dar um basta de nós revermos alguns conceitos e revermos alguns contratos se realmente estão válidos de acordo com o que é a necessidade da população e digo mais tenho também nesta casa um projeto de lei que pede a redução de 20% da taxa de esgoto taxa de esgoto que é ABNT diz que é somente 80% que nós consumimos e quanto nós pagamos senhores vereadores 100% ou seja 20% daquilo que é depositado no esgoto nós pagamos para a BRK e não para tratamento de esgoto eu lembro que no ano de 2009 houve posso estar enganado a data deve ser esta a prorrogação do contrato vereador Alemão que bem disse que bem tratou o senhor nesta casa que deveria lá atrás tenha tratado desse assunto o assunto da taxa de esgoto o assunto da religação vereador Alubogo mas não o fizeram agora cabe a nós vereadores eleitos para poder defender uma população tocarmos no assunto cutucar a concessionária que estava muito bem tranquila lá no seu lugar prestando um serviço que eu não posso deixar de dizer que é de boa qualidade para o município a nossa água é uma das melhores água a qualidade mas nós também não podemos ficar alheios a algumas falhas a alguns erros que houve no passado e se nós podemos consertar agora não será esse vereador que ficará omisso e para isso nós temos uma comissão nesta casa que discutirá incansavelmente este assunto tal qual o presente projeto vereador Alubogo quero aqui também manifestar o meu voto favorável ao projeto já tinha dito isso a senhora na reunião da comissão que votaria favorável ao projeto e não poderia voltar atrás e eu costumo dizer que o slogan da nova concessionária agora é a BRK mudou ficou azul a conta dos munícipes estão chegando azul mas o bolso dos munícipes ainda continua vermelho para poder pagar a água o valor que chega na casa dos munícipes parabéns vereador Alubogo e quero dizer esta casa que outros projetos dessa natureza virá por meio da comissão que está criada nesta casa para poder tratar desses assuntos de água e esgoto no nosso município pois não vereador queria parabenizar publicamente o seu trabalho frente a esse aumento abusivo a área SPCJ engraçado que nunca viu o direito do consumidor desse monte de aumento de contas para todo mundo eu confesso que já vi epidemia de dengue epidemia de diarreia epidemia de diversas doenças mas epidemia de cano quebrado nunca vi porque tanta gente com reclamação e aumento abusivo e eu tenho certeza que vossa excelência juntamente com os demais integrantes a gente vai ter uma solução para essas pessoas e lembrar também que hoje foi um dia o assunto foi tão importante que tive uma presença até do vice-prefeito o doutor Júlio que veio aqui de forma acho que solidária mas e eu vejo que ele tem participado de assuntos importantes como defender a BRK e também não consegue mas fazer só o apelo que a área da saúde está pedindo socorro saúde mental está um caos as ambulâncias sucateadas e o atraso nas consultas exames e cirurgias então só lembrar aí o vereador obrigado presidente eu gostaria da oportunidade também de agradecer os vereadores que fazem parte da comissão a vereadora Lubogo que é autora do projeto o vereador Hélder Lutax o vereador Jorge de Freitas e o vereador Marcos Xavier que também fazem parte da comissão de água no município obrigado senhor presidente parabéns vereadora continuem a discussão quero discutir a palavra vereadora Lubogo boa noite senhor presidente vereadores vereadoras vereador só um minutinho eu prorrogo a sessão até o encerramento da pauta é um dia realmente muito emocionante para mim esse projeto meu é muito importante ele é voltado a população quanto a taxa de religação todos sabem que é um valor muito alto cobrado para religar a água onde a pessoa no ato ela já tem três contas em atraso na qual a próxima fica com um lado e as pessoas não tem condição de fazer o pagamento o meu projeto aprovado em 31 de 5 de 2016 foi aprovada que o parcelamento ajudou muito porque antes o projeto antes desse projeto a pessoa tinha que pagar essa taxa à vista e ninguém quer ficar sem a água numa torneira quem atrasa uma conta de água é por necessidade é por uma dificuldade financeira é por um motivo de doença é porque está desempregado é porque não achou o remédio na rede de saúde e precisou desembolsar o dinheiro é uma taxa muito alta que o cidadão que paga seus tributos que já vem todo embutido que já vem todo embutido e ainda o consumidor tem que pagar duas vezes porque na conta já vem todos os juros conforme foi discutido aqui pelos senhores vereadores então senhores vereadores a água ela é sagrada ela é fundamental a todos nós esse projeto meu ele foi protocolado aqui nesta casa em junho em março de 2017 hoje está fazendo um ano e sete dias ele passou por todas as comissões dessa casa teve o parecer parecer favorável do jurídico desta casa na qual muito respeito em sumaré essa lei foi votada foi aprovada e deu tudo certo é por isso senhores vereadores que eu conto com o voto favorável de todos os nobres vereadores para esse projeto em prol a nossa cidade obrigada continuem discussão não havendo projeto vai a votação e o painel está aberto está encerrada a votação algum vereador deseja justificar eu quero presidente vamos marcar aqui por favor érica tanque leiton tem mais wagner wagner constância constância marco marco vaguinho leiton newton rafael vaguinho vaguinho está encerrada a votação o projeto foi aprovado o projeto foi aprovado por todos os diretores presentes no plenário faz indicativa de voto vereadora érica tanque senhores já posso falar presidente senhor presidente nobres pares por certo aqui ninguém disse que o projeto era ruim eu tinha medo das consequências e espero realmente espero que o cleiton tenha toda essa bala na agulha espero que faça a a como eu chamo a a o a ponte a passarela que também consiga eu espero realmente eu espero infelizmente a gente muitas vezes aqui luta com coisas que a gente não pode né então eu espero que saia a passarela espero que você consiga que não seja isso eu realmente espero porque senão o que a gente comemora hoje pode virar uma coisa ruim então eu espero que todos os vereadores e eu fiz a minha parte tentando alertar naquilo que eu acreditei realmente e ainda tenho muito receio que isso repasse para todos os os contribuintes da nossa cidade mas parabéns a vereadora Lu pela luta ela é uma mulher de de garra lutou até o fim eu gosto de mulher assim parabéns a comissão que também está tentando fazer várias modificações espero que consiga e vamos ver esperando a Deus esperando que a nossa população pobre com esse ato não seja prejudicada mais ainda que assim seja Cleitão Silva senhor presidente novos pares Érica esse é o nosso papel esse é o nosso papel e se ocorrer algo que não esteja em conformidade nós vamos de novo unir as nossas forças como nós unimos com o trem como nós unimos esses vereadores né Toninho com o trem como nós unimos as forças com a passarela como nós unimos forças agora votando as farmácias vereador inclusive quero falar que eu protocolei um documento você recebeu lá na comissão abertura imediata dos postos de entrega de remédio porque nós sabemos que não foi o fato que alegaram para nós que era falta de remédio está faltando remédio então que abra de novo então vamos nos unir em prol da nossa população o qual confiou o seu voto a nós e nós temos que trabalhar em prol da população eu estou aqui nessa casa desde janeiro de 2017 abri mão do meu trabalho secular sabia das minhas responsabilidades parlamentares estou aqui numa quinta-feira 10 horas da noite votando um projeto interessantíssimo eu não fujo das minhas responsabilidades estou aqui votando um projeto que é de interesse da população então nós estamos corrigindo algo que a Ares PCJ fez inconstitucional e hoje nós estamos transformando o constitucional porque fazer uma cobrança dupla fazer uma cobrança abusiva dizendo que está corrigindo uma como diz uma equilíbrio contratual isso é falácia isso é falácia e nós vamos o tempo todo lutar em prol da nossa população espero que a Ares PCJ tanto a concessionária não queira entrar com nada porque nós vamos até o fim se for necessário não temos nada contra a concessão não temos nada contra a agência reguladora mas nós temos em favor da população de Limeira que já está cansada de ser onerada que está cansada inclusive quero parabenizar aqui o Vaguinho a comissão também que está trabalhando em prol dessa comissão e quando vir o projeto do senhor vereador Vaguinho que o senhor diminui para 80% a cobrança do esgoto votarei favorável também porque é um absurdo o que eles fazem cobrar 100% do esgoto sendo que não é tratado e não vai para o esgoto 100% da água que é consumida então nós temos que fazer o que é justo a população está cansada de todo mundo ver algo errado e concordar com o que está errado foi para isso que nós fomos eleitos para mudar essa concepção e hoje essa casa como disse muito bem o vereador Marco Xavier é um momento histórico para a nossa cidade é um momento histórico onde nós verdadeiramente estamos legislando em prol da população seja ela mais carente seja ela qual for não podemos fazer acepção de ninguém nós temos nós temos esse direito de lutar pelo povo de lutar pela população para que tenha uma vida mais digna uma vida onde não seja abusivo cobrança de água onde que não falte remédio que tenha o posto de entrega de remédio perto da casa é para isso que nós estamos aqui para fazer com que o povo tenha uma vida sabemos que é difícil não é fácil para ninguém mas pelo menos no que se diz o direito delas que elas vivam tranquilas em paz Lu parabéns mais uma vez que Deus abençoe você grandemente você se atentou para algo muito importante é por isso que eu apoiei você desde o início e apoiaria qual fosse o vereador Lu e muito obrigado por ter feito esse projeto porque a população e nós estamos sendo agora cobrados de uma forma justa digna não quero que ninguém pague a conta que deixe de pagar a conta pague sua conta para não ser cortado mas também se por alguma necessidade foi cortado que também não tenha essa taxa abusiva como já não vai ter e peço ao nosso prefeito Mário Botion que sancione essa lei o quanto antes para que a população de Limeira possa usufruir desses benefícios que nós estamos hoje votando aqui e já foi aprovado Lu mais uma vez parabéns Deus abençoe Wagner Barbosa senhor presidente nobres vereadores eu gostaria de dizer uma coisa Lu e para essa casa na vida só vence os corajosos os covardes nunca vão ter vitória na vida essa casa aprovou hoje momento histórico ser corajosa e lutar e defender objetivo de uma lei que beneficia o povo e a casa aprovou e mostrou e venceu através de coragem essa casa mostra que é uma legislatura que tem capacidade de ajudar muito a população de Limeira que está preocupada sim com aqueles que realmente precisam de ajuda e que solicitam através do seu representante que é o vereador e todas as vezes que for chamado pode ter certeza que nós estaremos juntos com qualquer projeto não é só com o seu Lu mas de qualquer vereador que tenha o mesmo objetivo o mesmo significado em pró da população nós vamos estar juntos nós não temos que ter medo se vai vir a lei se vai acontecer isso vamos estar aqui como vereador Cleiton disse lutar se precisar tem que ter uma cama corajosa porque a partir do momento que mostra coragem ninguém vai entrar aqui agora sabe porque a turma entra porque quando vê que as pessoas naquela casa naquele local ali estão tudo medrosos eu bato o pé está todo mundo correndo mas quando tiver gente que fala não ali você não vai não que ali tem tem café no bule não vai vai mexer não e o que me estranha é que quando a comissão através do vereador vaguinho que veio aqui tantas e tantas pessoas que as águas que a água o valor da tarifa foi lá em cima nós enchemos esse plenário fizemos audiência pública não veio ninguém de lá da agência aqui falou olha estou preocupada estou preocupado com as contas que estão abusivas à população de Limeira não teve ninguém que veio aqui junto com a comissão veio junto com a agenda não veio executivo não veio secretário não veio ninguém se não fosse a comissão através do vaguinho estaria tinha passado batido não não houve o mesmo empenho que houve para que fosse esclarecido que teria alguma coisa que não poderia ser feito mas em pró da população em pró daquele que poderia ser votado hoje e beneficiado não houve a mesma atenção mas essa casa provou que sempre preocupado com a população esteve presente através desde o primeiro dia do seu projeto todos manifestaram a favor e nós estamos juntos é bom para a população é bom para essa casa para os vereadores e hoje nós estamos vendo o resultado de uma luta de uma vitória significativa porque aprovar um projeto dessa natureza dentro de uma câmara municipal não é só de Limeira não qualquer cidade do interior do estado de São Paulo e do Brasil tem que ter gente corajosa tem que ter gente decidida gente que trabalha gente que acredita nos seus ideais e luta por isso que vence nunca esqueça na vida só vence os corajosos e você foi uma pessoa corajosa e você e você não me deu esforço você lutou nem por você não é nem para o seu bem pessoal mas sim por aqueles que te elegeram a população da cidade de Limeira nós temos que aqui se covar e te agradecer não só pelo projeto mas por ter nos dado essa oportunidade de participar de contribuir junto para realizar um projeto que vai ficar marcado nesse dia e principalmente no nosso coração e principalmente no dia internacional da mulher que vai ficar marcado na história de nossa cidade parabéns minha querida vereadora constância félix com a palavra para justificar o voto senhora presidente nobres pares plateia presente a todos que estão nos ouvindo lu vitória lu eu disse nós íamos ter uma vitória mas não é uma vitória nossa é uma vitória de todos os vereadores dessa casa é uma vitória toda a população carente ou não carente então eu fico emocionada por saber que hoje no dia internacional da mulher foi um dia hoje muito corrido para nós inclusive nos nossos eventos e a gente veio para cá e no começo a gente estava preocupado mas eu falava lu nós vamos vencer nós vamos vencer graças a deus essa câmara municipal demonstrou realmente ao que a que veio aqui nessa câmara demonstrou que realmente quando o projeto é bom não existe oposição situação o projeto é bom todo mundo vota então parabéns lu pelo projeto e a gente olha para você às vezes e a gente fala meu deus né ela fica essa calma e eu tão agitada e eu fico observando mas fico muito feliz por ter saído de você esse projeto graças a deus a gente conseguiu mediante tantas provações que nós tivemos aqui hoje não foi fácil foi uma luta grande foi uma luta que já desde a semana passada desde segunda-feira nós estamos observando a articulação toda mas graças a deus essa câmara demonstrou que ela é independente o executivo não manda nessa casa nós somos um legislativo ativo e continuamos assim qualquer que seja o projeto pode ser dessa casa pode ser do prefeito o projeto é bom não tem dúvida tá tranquilo estudamos mas esse foi difícil foi muitas emendas foi muitas reuniões foi reuniões que a gente nem esperava veio gente da prefeitura e a pressão foi muito grande e eu inclusive falei pra você nem fique aqui esses dias porque vai ter pressão mas graças a deus deus foi misericordioso e ajudou que a gente essa casa inteira entendesse mesmo mediante alguns questionamentos e respeito aos questionamentos de todos mas essa casa está aqui se continuar se tiver algum problema nós vamos estar aqui e vamos ajudar a corrigir ficou claro que realmente nós não estamos estamos a forma que foi feito foi estudado e realmente a gente acredita no projeto e estamos aqui Lu que deus continue te abençoando e abençoando imensamente esta casa para que nós tenhamos consciência do nosso poder da nossa independência que nós não queremos jamais que o executivo interfira no trabalho dessa casa o que eu tenho observado já há algum tempo e não estava contente e hoje demonstramos a que viemos aqui somos fortes e aqui na Câmara Municipal tem vereador aqui e todos eles serão valorizados por esse projeto que foi votado hoje por unanimidade que deus abençoe muito essa casa e abençoe você nesse projeto que vai se beneficiar toda a cidade tá fica com deus vereador Marcos para justificar o voto vereadores e vereadoras estamos chegando ao fim já voltamos estamos chegando ao fim só quero parabenizar a vereadora Lobogo pelo trabalho pelo empenho a toda essa casa que soube entender a necessidade desse projeto para a nossa cidade e se algo vier a acontecer estamos todos juntos para lutar para que nada de ruim aconteça para a nossa população então nós queremos nós queremos cancelar todas as taxas abusivas taxas que tiver na nossa cidade porque a nossa população merece respeito merece tratamento e assim nós fomos eleitos saio satisfeito na data de hoje eu sei que o debate é intenso eu sei que as pessoas que acompanham às vezes ficam cansados mas faz parte do legislativo legislar e não fazer política e aqui hoje nós legislamo e mostramos como é um debate e como que conseguimos vencer através da população através de um projeto bom e através desses vereadores nessa casa de hoje parabéns a todos vereadores muito obrigado presidente lemão lemão presidente vereadores vereadoras parabéns Lu ninguém esteve aqui e seria contra o projeto sabe disso esse poder o poder legislativo ele é independente não quer dizer que eu sou obrigado qualquer obrigado até a mesma opinião minha ou de outro vereador às vezes eu vou ser contra alguns projetos você é a favor de outros e às vezes eu perdi e às vezes vou ganhar tem falado sempre a gente nem sempre ganha e nem sempre perde às vezes a gente perde e a gente ganha parece a Dilma falando a gente é assim que funciona as coisas nós não fugimos a luta que não como algumas pessoas andam falando aqui dizendo que você é contra a população ninguém está contra a população não de novo quem elegeu cada um aqui foi a população e nós tivemos coragem de dar cara a bater certo vereador Miro muitas pessoas ficam criticando mas não tem coragem de pôr o seu nome a sua índole o seu caráter a prova numa eleição e ficam gritando 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 põe a sua cara o seu caráter a prova numa eleição para ver como é quer dizer não faz ah eu não gosto de política então você vai ser governado por quem gosta não gosta de política vai ser governado por quem gosta e aqui vereador Wagner Barbosa do mesmo lado que aí tem café no bule também já que o ratinho está sendo tanto falado hoje tem café no bule sim quando precisa a gente ir em cima a gente vai sim nós não somos omissos a nada a nada estamos aqui para fiscalizar o prefeito mas também estamos aqui para ajudar a cidade a cidade já passou por crise em outros governos às vezes por arrecadação aqui ali vamos fazer um viaduto ali na Barroca Funda vereador Zé vamos com 50 milhões vamos fazer mas só que a gente precisa do dinheiro aí na hora de ajudar a cidade cada um vai por si eu vou ser aqui eu ali eu e aí nós não conseguimos eleger ninguém olha o sacrifício que fizemos para eleger um deputado depois de 20 anos nós tivemos uma comissão aqui que cuidava da carga tributária no outro governo e lutamos vereador Wagner para a diminuição dos impostos tivemos aqui mais de 300 pessoas de terça-feira é lutando para para que o Parque São Bento terras de São Bento por causa de imposto quando um terreno era 300 outro era 500 e outro era 100 então nós nunca fugimos a luta não tem ninguém que fuge na luta não não votar em urgência não significa não votar em projeto tanto é que seu projeto foi aprovado por unanimidade e se houver consequências negativas os vereadores estão aqui para correr atrás sim como fizemos como disse o vereador Estevam no começo do ano de 2017 contra os 18% de aumento numa inflação e quanto vereador Wagner dois três quatro aí veio a BRK conseguiu 18% e nós fizemos fizemos mas o 18% continuou também sou contra sempre fui o esgoto não é a mesma coisa que o que entra de água por que nem sempre a água vai para a rua não vai para o esgoto mas é cobrado vereador Wagner mas está lá no contrato então quando tiver o contrato do transporte o contrato da água de concessão de água que os vereadores que estejam aqui e nós se não formos mais também vamos cobrar para que faça certo para que depois não precisa seis horas e meia de discussão num projeto bom ninguém está falando que é um projeto ruim benefício para a população então nós não nos acovardamos apenas expusemos a nossa opinião a opinião que eu posso ter já que fui eleito estou aqui e posso ter a opinião que eu quiser agora o meu voto é meu e com certeza aquelas pessoas que me elegeram sabem da minha índole do meu caráter e quando vou votar alguma coisa tenho que levantar tudo o que posso para que amanhã nós e estou incluído nisso porque também sou população e sou povo não sejamos prejudicados parabéns vereadora Lu pelo seu trabalho parabéns as mulheres pelo dia da mulher que Deus abençoe a todos lembrando que Deus ele não tem nada a ver com nossos votos meu vereador ele é Deus ele continua sendo Deus se ganhar seu projeto ou se perdesse o projeto os votos são nossos obrigado senhor presidente Newton Santos boa noite senhor presidente novamente amigos vereadores quero me levantar para parabenizar a vereadora Lubugo foi uma luta não é quero lembrar que esse projeto ele ele tem sim o regime de urgência para votar para votar mediante a necessidade da população que está enfrentando uma crise exorbitante agora o interesse da empresa teria que ter sido durante esse um ano e sete sete dias que o projeto ficou aqui não é vieram aqui hoje é para mudar agora agora eu vejo eu vejo da seguinte forma todo projeto ele é passivo de emenda mesmo depois de aprovado agora esse projeto ele faz justiça com aqueles que estão passando uma situação difícil na minha opinião na minha opinião eu vejo que a empresa errou muito quando nós fizemos aqui a empresa não a agência reguladora que veio hoje aqui quando nós fizemos a moção de repúdio de minha autoria porque eles aumentaram 18% a conta de água eu liguei nem me atenderam nem deram bola para a moção e agora quando vê que nós vamos fazer justiça com os mais pobres então eles correm aqui quero dizer que eu não sou feijão porque quem cozinha na pressão é feijão e se teve pressão esses dias você pode ter certeza que foi comigo mas eu não fujo da raia eu voto de acordo com a minha convicção e nada faz eu mudar é óbvio que esse projeto torna a repetir ele é passível de mudança o prefeito pode querer vetar o prefeito pode não sancionar pode outro vereador querer fazer uma emenda como também pode aí nós podemos aprovar ou não ou aprova o veto ou não ou aprova a emenda ou não e se a empresa quiser aumentar a conta de água nós temos que levantar a bandeira aqui chamar toda a população de Limeira fazer uma abaixo-assinada invadir a BRK e forçar a quebra do contrato porque contrato tem deveres e tem direito agora contrato foi feito sabe para quê? para ser cumprido e para ser quebrado a prefeitura pode retomar a água para ela como está acontecendo isso em Maré só que aqui é o contrário acabou com o SAI acabou ao invés de ter a vontade de cuidar tem mas é a vontade de se livrar e agora eu não entendo o interesse em defender uma empresa que é terceirizada não é? terceirizada tem um contrato longo mas torno a repetir se o povo se unir esse contrato pode até ser quebrado não é? esse contrato pode até ser revisto mas isso nós vamos deixar para uma outra situação se acaso sofrer alguma represária através de contas abusivas em cima da população vereadora Lubogo parabéns e quero aproveitar a oportunidade senhor presidente se o senhor me permite de parabenizar todas as mulheres quero em nome das copeiras aqui a Lúrdia Ivone as meninas que trabalham na limpeza Roseli e as outras cumprimentar todas as vereadoras aqui presentes cumprimentar todas as mulheres que estão nos ouvindo esse dia maravilhoso parabéns a todas as mulheres e os homens que nasceram homens e pensam que são mulher espero o dia primeiro de abril que é o dia da mentira e eles comemoram essa mentira muito obrigado senhor presidente Rafael Camargo queria só agradecê-lo mais uma vez e não vou me estender sei que você não se inscreveu então de antemão a Lú agradece a todos os vereadores que votaram favorável o projeto dela acho que a prerrogativa do do presidente abrir a exceção e era isso presidente vaguinho senhor presidente somente para parabenizar a vereadora Lubogo por esse sucesso na casa de hoje parabéns vereadora Lubogo senhor presidente vereadoras vereadores público presente todos os ouvintes eu quero agradecer aqui de coração o voto favorável de todos os vereadores da casa tiveram um olhar especial para o povo de Limeira que tanto sofre nos dias de hoje com altas tarifas tarifas embutidas em tudo que compramos e essa tarifa cobrada absurda em duplicidade no valor de 128 reais no caso da taxa de religação estou muito emocionada no dia de hoje é um dia muito especial hoje dia da mulher e fica registrado aqui um projeto que tanto sonhei com sua aprovação só que esse projeto ele não é só meu ele é de todos os vereadores que disseram seu sim com muita coragem e determinação então muito obrigada de coração aos vereadores em especial que votaram contra a emenda que ia prejudicar o meu projeto original vereadora constância vereador cleiton vereador marco vereador elder vereador vagner barbosa vereador darcy vereador vaguinho vereador nilton muito obrigada e em especial eu quero agradecer o vereador doutor rafael camargo que tanto incentivou e defendeu desde o começo do meu projeto vereador vereador tenho orgulho de caminhar com você dentro do partido do pr muito obrigada em nome do povo de limeira obrigada de coração a todos e gostaria de deixar também assim um comunicado a vereadora érica vereador estevam e todos os demais que se preocuparam contam uma futura cobrança de uma tarifa essa é uma segunda luta que se acontecer com a união dos vereadores e da população nós vamos vencer também muito obrigada a todos a matéria é ser lida senhor presidente requerimento requeremos com fundamento na letra b do inciso 1 do artigo 192 do regimento interno dessa câmara municipal de limeira que o projeto de lei número 221 2017 de autoria da vereadora constância bebe dutra constância félix que acrescenta a sessão oitava no capítulo 2 renumerando os artigos subsequentes da lei 5494 de 28 de abril de 2015 que dispõe sobre o código de posturas do município de limeira e da outras providências o qual deverá tramitar sob regime de urgência especial conforme dispõem os artigos 190 e seguintes do regimento interno da câmara municipal de limeira justificativa o projeto de lei número 221 2017 de autoria da vereadora constância bebe dutra constância félix que acrescenta a sessão oitava no capítulo 2 renumerando os artigos subsequentes da lei 5494 de 28 de abril de 2015 que dispõe sobre o código de posturas do município de limeira e da outras providências necessita de regime especial de tramitação pois é matéria de relevante interesse público razão pela qual deve prescindir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos nobres membros dessa igreja casa de leis vestindo assim perfeitamente a hipótese prelecionada no artigo 191 do regimento interno da câmara municipal de limeira plenário vereador vitório portolan ao 5 de março de 2018 segue assinado pelo vereador cleiton aparecido silva constância berbitt dutra lucineis aparecida de abogo marco marco antônio xavier nilton césar dos santos rafael luiz pavarim de camargo e vagner barbosa requerimento urgência está formalmente em ordem não comporte discussão apenas encaminhamento de voto não havendo encaminhamento de voto requerimento vai à votação e o painel de votação ele está aberto o 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 Está encerrada a votação. Regime de urgência especial foi rejeitado. O projeto está prejudicado pela apresentação de emendas. O item 4 da pauta, eu peço adiamento por uma sessão do item 4 da pauta, o projeto de resolução da mesa. Preciso de anuência dos líderes. Cleiton Silva. Sim, presidente. Jorge, não. Darcy Reis. Sim. Marco Xavier. Sim, presidente. Toneio Franco. Sim. Adiado por uma sessão, o item 4 da pauta. O item 7 da pauta. Questão de ordem, seu presidente. Questão de ordem do vereador Rafael Camargo. Eu peço o adiamento por uma sessão do projeto de lei número 330-17 de minha autoria, presidente. Preciso de anuência dos líderes. Toneio Franco. Sim. Constância Félix. Marco Xavier. Sim. Cleiton. Sim, presidente. Darcy. Sim. Está adiado o item 7 por uma sessão. A matéria a ser lida pela primeira secretária. Limeira, 8 de março de 2018. Assunto. Solicita adiamento por duas sessões do projeto de lei número 15, barra 2018. Excelentíssimo senhor. Vimos a ilustre presença de vossa excelência e dos dignos vereadores que compõem essa igreja a Casa de Leis no sentido de solicitar adiamento por duas sessões do projeto de lei abaixo relacionado, o qual em trâmite nesta Câmara Municipal. Ofício de encaminhamento 022, barra 2018, GPDL, número do projeto PL 15, barra 18, assunto que dispõe sobre o programa de combate a pichações no município de Limeira e da outras providências. Sendo que havia para o momento, despedimos-nos, agradecendo desde já a atenção e antecipando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Mário Celso Bation, prefeito municipal. Prefeito municipal está pedindo o adiamento por duas sessões do projeto do item 11 da pauta, projeto sobre pichações. Preciso da anuência dos líderes. Darcy Reis. Sim. Toninho. Sim. Marco. Sim. Cleiton. Sim, presidente. Está adiado por duas sessões uma questão de ordem do vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, novos padres, público presente, eu não poderia deixar essa data passar em branco, visto que a minha ilustríssima esposa se encontra em plenário, então em nome da minha amada esposa Daniela, eu cumprimento todas as vereadoras e todas as mulheres presentes, parabéns pelo dia especial que hoje é o dia mundial, internacional das mulheres, mas eu já falei para minha esposa, já falei para todas as vereadoras, o dia das mulheres tinha que ser todos os dias, porque vocês são guerreiras e merecem o reconhecimento, principalmente de nós, homens, machos, temos sim que reconhecer a importância da mulher. Então, em nome da esposa Daniela e eu cumprimento, cumprimento todas as mulheres. Obrigado, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rafael Camargo. Eu queria dar os parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres, em especial a vereadora Érica Tanque, doutora Mayra Costa, vereadora Constância Félix, vereadora Lubogo, vereadora Carolina Pontes, que por motivos de força maior precisou se ausentar. Gostaria que vocês aceitassem do fundo do coração essa humilde lembrança que pudesse... Aí, vereador. Hein, Jorge? Eu apoio para o... Você está atrasado, Jorge. Eu aproveito para convidar todos os vereadores para o próximo sábado, às sete da noite, a entrega do título de cidadão limerense ao senhor José Vitório Coelho, que vai acontecer sete da noite do sábado, na paróquia Santa Isabel de Portugal, localizada a Rua Arlinda Abreu Ribeiro, 487 Jardim, presidente Dutra. Então, todos estão convidados. Uma questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador Alemão. Senhor presidente, vereadores, fazer o convite que no sábado, lá no shopping Limeira, também, às sete e trinta horas, dezenove horas e trinta minutos, haverá uma exposição da artista plástica Lícia Simonetto, e estão todos convidados, e as mulheres da Câmara, logicamente, serão homenageadas. Então, eu sei que tem o título de cidadão e não devemos faltar, mas depois o cidadão dará tempo até de vocês comparecerem. A vereadora Érica, a vereadora Maia, já estão sabendo, a vereadora Lubogo, a vereadora Constância e a vereadora Caron. E também, no sábado, teremos a terceira festa da comunidade chinesa em Limeira. Estão todos convidados. Às onze e trinta horas, chegará a consul, que é mulher, a vereadora Érica. Mas as mulheres estão dominando. Não, já dominaram o mundo. Então, ela estará em Limeira, juntamente com o consul comercial, e terá lá uma reunião com cerca de cem empresários da nossa região, para que possamos fomentar algumas coisas para a nossa cidade. Então, estão todos convidados. Onze e trinta horas, no Parque Cidade. Senhor presidente, acho que é só por hoje. Até que foi rápido, não é? Das quatro às dez e trinta e nove. E também um abraço à minha esposa, que deve estar assistindo. Muito legal hoje, no Dia da Internação da Mulher, no dia que a gente ia dar uma... Vai estarmos aqui, nós representamos o povo, segundo o vereador Wagner Barbosa, e vamos fugir à luta. Pode ser na quinta, na sexta, no sábado, domingo. Pode convocar, que nós estaremos lá. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Só um minutinho, por favor. Só lembrando que os líderes, amanhã, reunião de líderes, amanhã às nove horas, para a pauta da próxima segunda-feira. Questão de ordem do vereador Rafael Camargo. Não acabei sendo interrompido, na hora que eu fui pegar o presidente, também vou dar os parabéns a todas as mulheres funcionárias da Câmara, as mulheres que hoje ocupam os gabinetes da cozinha, de todo o expediente, dona Zezé também, que está aqui, e a todas as mulheres da nossa cidade e do nosso Brasil. Obrigado, presidente. E a minha assessora, Kit, que está acompanhando aqui, que articulou aí a Lia, a Ana, todas que ajudaram para que escolhesse a flor. Obrigado, presidente. Questão de ordem do vereador Constância Félix. Seu presidente, nobre dos pares, plateia presente. Primeiro, agradecer ao nobre vereador Rafael pela begônia. Amei, trabalho com flores, mas receber uma flor é sempre algo maravilhoso, pelo menos para mim. Eu amo receber flores. Muito obrigada. Me emocionei por conta disso. Também quero deixar um beijo especial, uma rosa que eu trouxe lá da casa, da mulher vítima de violência, que eu estive lá tarde com a Rosângela e com um grupo grande de mulheres e deixar um beijo a todas as pessoas que trabalham naquele projeto, que foi um projeto, inclusive, que foi iniciativa minha. Também quero deixar um abraço especial para a vó do Silvio, a dona Maria Celestina Conceição Silva, que tem 92 anos, nessa data, eu quero deixar um beijo especial para ela e dizer aqui de alguma coisa, deixar para todas as mulheres que estão ainda ouvindo, uma frase de Cora Coralina. Hoje é dia da mulher que busca seus sonhos e seu espaço, que corre atrás, que conquista, que enfrenta dificuldades, mas não desiste, que merece respeito, reconhecimento, adiante, admiração, todos os dias. Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Cora Coralina. Feliz dia da mulher a todos os vereadores dessa casa, a todas as mulheres limeirense. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo essa presidência, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada, dia 12 de março, às 4 da tarde. Um abraço a todos. Boa noite. Um abraço a todos. 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 O que é isso?